Oi, gente! Eu estou aqui de toca da Baby Mini, porque tá muito frio aqui em casa. É, e eu tô aqui brincando com meus brinquedos na minha cadeira. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem a borboleta, a gente tem o macaquinho, e nós temos aqui... O que é esse aqui? É um tucano ou uma arara? Eu acho que é um tucano. A borboleta, a butterfly. Né, bebê? Hein, meu amor? E o que você tem aí? Você tem umas pecinhas de encaixar, né? Nós temos quatro peças aqui. Uma aqui que é laranja, essa aqui é a cor laranja. Esta aqui é a cor verde, a gente coloca em cima. E esta aqui é a cor vermelha, que a gente coloca aqui também. E vamos encaixar mais uma. Esta aqui é a amarelinha. Vamos encaixar a amarela em cima. Assim! E aí a gente pode rodar todas elas, ó. Roda a verde, a vermelha e a amarela. Olha só que legal que fica. E bebê? Fica legal ou não? A toca tá quase tampando os olhos. Vamos deixar assim. A bebê, a bebê bela, brincando. E o que que você tem na mão aí, menina? O que que você tem? Mostra aqui pros amigos. É o Among Us do Puppets. É um Puppets do Among Us. Olha só. Que legal. Vamos colocar todos pra baixo? Vamos apertar assim? Assim, pra lá. Vamos colocar todos pra baixo. Ajuda o papai. Ajuda o papai, bebê. Aperta assim, ó. Aperta todos. Aperta, 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 aperta. Aperta azul, aperta azul. Aperta o roxo, roxo. Roxo, roxo. Roxo. Opa. Roxo. Vai roxo. Mais um roxo. Mais outro roxo. E agora o último que é o vermelho e o laranja. Agora a gente vira assim. Agora fica legal de apertar. Olha só o Among Us. O Puppets do Among Us da Belinha. E vamos apertar aqui? Ui. Nossa, como você tá babado? Vamos puxar aqui, ó. Vamos apertar. Aperta. Assim, ó. Olha o barulhinho. Ah, eu gosto desse Puppets, gente. Eu gosto de brincar com meu papai. Né, bebê? Bebê, mini. Bebê, mini. Ai, ai, ai. O Puppets do Among Us. Né? Ei, bebê. Ai, que gostoso brincar. Eu gosto de brincar aqui e gosto de brincar no tapetinho. Daqui uns dias a gente brinca lá no tapete. Tá bom? Fala assim pro pessoal. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ô, a mão do papai. Esse é a mão do pai. Eu gosto de brincar com meu pai. Linda do papai. Tchau, tchau. Tchau.